Bem-vindos ao nosso canal YouTube, com o Falando nisso de hoje, com a pergunta de Guilherme Fleming. Lá, professor, queria parabenizar pela proposta do canal e, de quebra, gostaria muito de ouvir falar sobre o tempo lógico em Lacan. Pergunta técnica, muito interessante, é de fato um dos elementos mais extintivos da proposta clínica do Lacan, de pensar a extensão das sessões em função do que é realmente dito e do que realmente está se passando naquela relação. O tempo lógico é um tempo que tenta alcançar a inscrição temporal do desejo, a lógica do encontro, a lógica das palavras e fazer desse momento de interrupção um jeito de dizer, de fazer alguma coisa para ajudar o paciente na sua relação com o inconsciente. Então, o momento de interrupção da sessão, ele é um convite, ele é uma forma de dizer para o paciente assim, olha, vai trabalhar sobre isso, vai elaborar isso, escute o que você falou. Ele não é, então, definido por uma burocrática dimensão de 50, 40, meia hora, 50 minutos que o vale. O conceito de tempo lógico, ele foi desenvolvido no Lacan, no artigo de 1945, chamado O Tempo Lógico e a Asserção da Certeza Antecipada, um novo sofismo. Isso se encontra nesse trabalho, que é o único livro que o Lacan publicou em vida, chamado Os Escritos, em 1966, e é um texto relativamente curto, mas muito denso. A gente pode dizer assim, foram poucos os acréscimos que o Lacan fez nesta matéria em toda a sua obra. Tem alguns, mas é um texto que sobrevive, é um texto que parte de uma situação, que são três prisioneiros que precisam e que podem sair de uma prisão, se declararem para o seu carcereiro se às suas costas existe um disco branco ou um disco preto. Sendo que existem dentro do jogo apenas três discos brancos e apenas dois discos negros. De tal forma que, a partir dessa situação que envolve, vejam só, a descoberta da liberdade, o acesso à liberdade, é um texto de 1945, portanto, no pós-guerra, o Lacan está discutindo a lógica da segregação, a lógica do fechamento, e a moral disso é que a gente só se liberta com o outro, junto com o outro, numa lógica do coletivo. E que o tempo do sujeito não é o tempo individualizado de cada um, mas é o tempo das nossas relações. Então aí ele vai distinguir três formas temporais do sujeito. Três formas que estão associadas com as soluções que essa situação dos prisioneiros contemplam. A primeira solução é que, se eu vejo dois discos negros, eu imediatamente concluo que eu sou um branco. Tem três brancos e dois negros. Então, eu posso dizer aí que a gente tem um tipo de sujeito que é um sujeito da imediaticidade. É um sujeito do instante. Instante de ver. Basta eu vejo e eu concluo. Ou seja, não tem mediação, tem uma espécie de certificação automática do que eu sou. Lacan diz, isso é uma forma sujeito. É uma forma que tem que ver com uma modalidade de entender o conhecimento. De entender as relações. Em que de um lado você tem um sujeito, do outro lado você tem um objeto. E o sujeito se aproprie, domina o objeto, vamos dizer assim, imediatamente. Mas eles têm uma segunda circunstância, que é quando eu vejo um disco preto e um disco branco. E aí eu fico o quê? Eu fico na dúvida. E daí, quando eu fico na dúvida, eu paro pra pensar. E quando eu paro pra pensar, eu conjeturo o seguinte. Se ele, que é um branco, está vendo um preto como eu, e ele não saiu, é porque eu não sou um preto. Porque se ele tivesse visto dois pretos, ele teria saído imediatamente. Ou seja, o fato do outro não agir, o fato de que passou-se um tempo e ele não saiu, e ele não foi dizer pro carcereiro que ele era um branco, significa que eu sou um branco. Ou seja, a gente tem uma outra forma sujeito aí, que o Lacan chamou de tempo para compreender. Então esse é o tempo que aparece na lógica das relações, em que os outros dizem coisas, em que a gente se encontra com fatos, mas só vai entender aqueles fatos, às vezes anos depois, décadas depois, ou aquilo continua trabalhando dentro da gente. Ou seja, é uma forma sujeito que se associa com o que, na filosofia, a gente chama de tempo da intersubjetividade. O tempo compartilhado, o tempo em que o que eu vou fazer depende do tempo do outro, e depende de como eu leio a temporalidade do outro. Mas além disso, há uma terceira forma temporal, que envolve a situação em que os três prisioneiros têm às suas costas discos brancos. E aí a solução é complexa, mas ela passa por um momento de certeza, e depois de perda de certeza, e de recuperação dessa certeza. Leiam o texto do tempo lógico, é a acerção da certeza. É como o sujeito chega na certeza a partir dos seus equívocos, a partir dos obstáculos, a partir daquilo que ele não pode saber imediatamente. E esse, então, momento de concluir, é aquilo que dá a forma lógica para o encerramento das sessões, e aquilo que dá a forma lógica para a formação dos sintomas, e aquilo que dá a forma lógica para a fantasia dos sujeitos, e que tem que ver com se precipitar num ato destituído de saber. Se precipitar num ato destituído de certeza. É uma espécie de certeza antecipada. E essa certeza antecipada, que tem a lógica de uma aposta, ela vai se mostrar inicialmente falsa, inicialmente equivocada, mas para logo em seguida eu poder recuperar essa certeza, logo no momento em que eu atravesso o que o Lacan chama a forma ontológica da angústia, que tem que ver com esse instante de concluir, e então me apresento ao carcereiro, eu e meus outros colegas de prisão, de tal forma que nos libertamos todos juntos. Então, o instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir, são formas do sujeito que vão organizar tanto a sua constituição enquanto sujeito, nas suas relações primárias com a mãe, com o pai, com o falo, com a falta, está em jogo essa lógica. E não a lógica cronológica do tempo contínuo, do tempo homogêneo, do tempo físico, porque o tempo físico é o tempo das coisas, é o tempo que passa sempre igual. Esse não é o tempo humano, não é o tempo do sujeito, que o Lacan quis trazer para a prática psicanalítica, introduzindo o seio da sua teoria. Uma das contribuições mais fortes, mais interessantes, da psicanálise lacaniana é justamente o chamado, então, tempo lógico. Quem quiser fazer comentários, perguntas, críticas, peço que envie aqui, diretamente no canal, e não no Facebook, e não por e-mail, porque isso prejudica bastante o trabalho da produção, depois de recolher e organizar, tem perguntas que acabam passando. Então, mandem as perguntas diretamente no canal, clicando em algum lugar do Acheron Tamovebo, ou seja, aqui embaixo.